4 e meia da matina, lá vai a dona Maria Batalhadora, trabalhadora Boazinha e uma mulher E essa nem precisou do seu Zé Ela que fez o vilão Deu proteção, educação E protegeu dos perigos E falava pro olho Maré calma, nunca fez o homem forte A vida é dura pra quem é mole Quando o barco balança, sei que vários correm Correm, corre E só fica os forte, forte, forte Minha família forte, forte, forte Graças a Deus tá tendo condição Forte E só fica os forte, forte, forte Minha família forte, forte, forte Graças a Deus tá tendo condição Forte 4 e meia da matina, lá vai a dona Maria Batalhadora, trabalhadora Boazinha e uma mulher E essa nem precisou do seu Zé Ela que fez o vilão Deu proteção, educação Me protegeu dos perigos E falava pro olho E falava pro olho, meu filho Maré calma, nunca fez o homem forte A vida é dura pra quem é mole Quando o barco balança, sei que vários correm Correm, corre Correm, corre E só fica os forte, forte, forte Minha família forte, forte, forte Graças a Deus tá tendo condição Forte E só fica os forte, forte, forte Minha família forte, forte, forte Graças a Deus tá tendo condição Forte DJ NatG E o brabo tem nome